E aí galerinha do canal The Brother, beleza galerinha, boa tarde, galerinha esse aqui é o nosso vazinho R2, vazinho para rosa do deserto ou para você colocar o que você quiser. Vamos trabalhar junto nele só em termos de tirar mais dúvidas, esse vazinho a gente já postou ele no canal, galera esse aqui é um pedido que eu estou terminando, mas eu estou usando ele aqui para a gente tirar mais dúvidas em relação ao cimento, em relação a algumas coisas que perguntas que estão me mandando no zap, ah que meu vazinho quando eu desenformo está quebrando. Galera, seguinte, primeiro fato de o seu vazinho pode estar quebrando ao você desenformar, seria uma das principais coisas, vamos dizer, não a primeira principal, mas uma das segundas principais seria em questão de reforço. É um vazinho de cimento, é um vazinho propício a ter trinca, a ter rachadura, porque é cimento galera, pode ter esses problemas sim, não se desespere com isso, você tem que ter é uma solução de como arrumar para não perder o seu vazinho, beleza? E uma das coisas que me falam, ah meu vazinho está rachando ao quebrar, galera, para mim, por que o vazinho está rachando ao quebrar? O pessoal fala para mim, cara, mas você só desenforma ele quando você acaba tudo ele por fora, porque ele já está no cimento, você não já desenforma. Eu não desenformo justamente galera, porque essa base aqui serve uma base de reforço para você trabalhar com o seu vazinho e com isso fazendo com que ele atinja o tempo de secagem dele. Eu acabo o meu vazinho galera, mesmo que ele esteja com um pedido para cliente, eu não entrego ele antes de 10 dias, eu acabo o vazinho e eu deixo ele parado no lugar lá até ele completar aí seus 10 a 15 dias. E aí depois sim eu falo para a pessoa, pode pegar. Por que galera? O motivo que possa estar quebrando, quando você desenforma, geralmente o pessoal que trabalha no cimento é muito ansioso, você faz um vazinho hoje e você... Já quer desenformar ele amanhã e para começar trabalhando. Galera, por mais que você pegue nele e ele aparenta que está seca, ele não está seca e com isso ele é frágil. E ele sem a base dele, ele se torna mais frágil ainda, um forte candidato a se quebrar. Beleza galera, então o tempo de cura é muito importante você deixar o seu vazinho, pode trabalhar com ele sim, de um dia para o outro, mas deixa ele parado num lugar pelo menos uns 10 dias. Por que galera? 10 dias é um tempo em que o seu cimento leva para sofrer todas as reações de secagem, de cura que tem o cimento. E com isso se ele tiver que aparentar, trinca ele vai aparentar e se ele tiver que mostrar rachadura, ele vai mostrar, entendeu? Então esse período de 10 dias é o período que ele tem para atingir o tempo de delatação da sua massa, para ele mostrar as reações, se vai acontecer alguma coisa no seu vaso. Porque a gente não consegue adivinhar se o seu vaso vai rachar ou não. Ele tem o tempo de cura dele. Você pode sim desenformar ele de um dia para o outro? Pode, mas ele fica fraco para você poder trabalhar nele. Você pensa que ele está seco, mas ele não está seco. Muitas das vezes você tem aqueles vasos que o pessoal faz grossão, ele é mais forte. Você desenforma, ele é propício a não quebrar pela grossura. Mas ele leva ainda mais tempo no tempo de cura da sua massa de cimento. Então, galerinha, um dos fatores que seu vaso possa quebrar quando você desenforma ele e ainda está trabalhando com ele, é que ele não atingiu uma resistência 100% no seu vaso, onde você consegue levantar ele à vontade porque ele virou uma chapa petrificada. Não, ele ainda está cru e a gente acha que não, a gente acha que está seco. Então, galerinha, muito cuidado ao trabalhar com o cimento, os vasos de cimento. Respeite o tempo de cura do seu cimento que você está usando. Entendeu? Uma parede, uma parede dessa aqui, um reboco, ela tem uma faixa de 28 dias do tempo de cura dela. E isso, quem está falando não sou eu, não. Isso é pesquisa que eu fiz antes de começar a trabalhar com os vasos de cimento. Beleza, galerinha? Então, muito cuidado ao trabalhar com os seus vasos de cimento. Beleza? Paciência fundamental. Beleza, galerinha? Fique com Deus aí. Beijo no coração. E segunda-feira a gente começa o nosso vasinho de parede. Fui!